Hey guys! Seja bem-vindo ao décimo primeiro vídeo da série sobre Rising Pseudo 3D. No último vídeo da série, que foi o episódio 10, nós fizemos a nossa renderização do túnel. Entretanto, durante o processo de renderização, a gente percebeu que o sistema estava meio lerdo, certo? Essa lerdeza toda do sistema aconteceu pelo motivo de que o cooler do meu computador havia queimado e, por conta disso, o processador escritou muito, deixando o sistema lerdo e foi realmente um milagre esse processador não ter queimado. Bem, agora, de posse de um computador novo, a gente pode retomar essa série e, nesse vídeo, que é o vídeo de número 11, que é o décimo primeiro episódio da série, nós vamos melhorar esse algoritmo de renderização do túnel. Bem, então, para que a gente possa fazer essa melhoria, primeiro vamos ver como é que está o nosso túnel. Então, vamos navegar até o nosso túnel lá. Então, basicamente, quando a gente criou o algoritmo de renderização do túnel, a gente fez de uma forma que o algoritmo ficou engessado. Por quê? Porque nós, quando construímos o algoritmo, fizemos de tal forma que o túnel vai ter esse tipo de estrutura. Mas e se a gente quiser, por exemplo, que o túnel seja só metade da pista? Ou seja, daqui para cá, seja túnel fechado e daqui para cá, seja realmente o túnel aberto, certo? Então, daqui para cá, se fosse parede. Então, como é que a gente vai fazer isso? Então, a gente vai melhorar esse algoritmo para que permita que a gente possa criar outras formas de túneis, para que a gente possa ter uma flexibilidade maior. Outra coisa que a gente vai fazer também é o seguinte, note que a gente tem aqui, nessa faixa vermelha, daqui até aqui, essa faixa vermelha toda, a gente determinou que ela teria 13 segmentos. Então, daqui até aqui, nós temos 13 segmentos. Da faixa branca até aqui, são mais 13 segmentos. Então, o que vai acontecer? Quando a gente juntar todos esses segmentos que formam o nosso túnel, a gente vai ter muitos segmentos e o nosso poder de renderização vai ficar limitado, porque a gente vai ter muitas coisas sendo feitas. Então, a gente fica com um algoritmo não otimizado. Então, a gente precisa otimizar isso também. Então, como aquele vídeo, o décimo vídeo da série, foi a implementação desse recurso novo, agora, nesse décimo primeiro, nós vamos melhorar esse recurso. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que notar é o seguinte, em vez de a gente ter 13 segmentos daqui até aqui, por que não ter apenas dois? Esse segmento aqui e esse último segmento aqui. Isso a gente teria uma forma de estabelecer, em vez de 13, teríamos dois segmentos. Da mesma forma, daqui para cá. Então, perceba, dessa faixa branca até essa faixa vermelha, nós teríamos um total de uns 26 segmentos. Bem, o que vai acontecer? Em vez de ter 26 segmentos, a gente poderia ter, no máximo, quatro segmentos. Daqui para cá, são dois. Daqui para cá, mais dois, quatro. Então, a gente teria, no máximo, quatro segmentos. Beleza. Então, a gente vai melhorar isso. A gente vai implementar essa lógica, essa estrutura, que vai permitir que a gente tenha menos segmentos. Outra coisa também é que, se a gente quisesse que essas partes aqui fossem abertas, na estrutura atual, a gente ficou engessado, a gente não teria como defender isso de forma eficiente. Então, a gente vai mudar a estrutura, como eu falei, e vai permitir que a gente crie outros tipos de túneis. Por exemplo, a gente poderia querer que esses espaços aqui, onde está preenchido, fossem espaços abertos, fossem vão do nosso túnel. Para que a gente tivesse uma outra forma, outras formas de túneis, em vez de apenas esse. Outra coisa que a gente não poderia fazer é fazer com que o túnel fosse também um trapézio. Tipo, a gente poderia fazer um túnel em que essa parte daqui vem para cá. Então, se essa parte vem para cá, a gente ficaria com o túnel assim. Para cá e assim. E a mesma coisa aqui. Para cá e assim. Bem, daqui a pouco a gente vai ver isso melhor. A gente vai fazer uns desenhos aí, a gente vai ver de forma geométrica. Mas, então, a primeira coisa que a gente vai fazer é melhorar o algoritmo. Então, vamos para a nossa estrutura lá, o nosso código. Então, vamos lá no nosso código. O túnel agora está desse jeito, certo? Esse foi o décimo vídeo da série. Então, vamos começar a melhorar o seguinte. Vamos na classe túnel. Na classe túnel, a gente vai começar a ver um pouco mais de como a gente vai fazer o negócio acontecer. Então, vamos lá. Vou criar ali algumas aqui. Então, nossa classe túnel está assim. Beleza. O que que a gente vai fazer? A gente vai melhorar dizendo o seguinte. Em vez de ter um offset x como havia antes, a gente vai remover isso aqui, certo? Vamos fazer o seguinte aqui. Deixa eu só fazer aqui. Isso aqui é o tipo de propriedade. Então, vamos dizer que isso aqui é uma propriedade do tipo string. Vamos também aqui agora fazer o seguinte. Em vez de a gente ter, como falei, um offset x, nós vamos ter 4 dividido em duas faces. Vamos voltar aqui. A gente vai chamar, então, esse cara aqui de face esquerda e esse cara aqui de face direita. Por quê? Porque a gente, vamos olhar de frente. Vamos imaginar, então, que isso seja uma face esquerda do túnel e aqui a face direita do túnel. Essa aqui do topo, a gente não vai fazer nada com ela por enquanto. Então, a gente vai deixar ela desse jeito aí mesmo, certo? A gente vai, não vai mexer nesse cara. Então, a gente vai mexer nas faces esquerda e direita, certo? Vamos voltar lá. Beleza. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos começar declarando aqui, então, uma propriedade chamada left face. Vamos fazer new class. E vamos, então, aqui definir os offsets. A gente vai ter 4 offsets, 2 para o left face e 1 para o right face. Por que a gente precisa de 2? Porque, perceba, para que a gente possa fazer estrutura, nós precisamos de 2 segmentos. Então, por exemplo, se eu quero fazer, como eu falei, um trapézio lá. A estrutura de entrada, a boca do túnel como trapézio. Então, eu preciso de 2 offsets. Por quê? O primeiro offset vai ser a marcação aqui. E o segundo offset, que seria o offset x 1 ou 2, dependendo de onde eu comece. Se eu posso começar o 1 aqui e o 2 aqui e o 1 aqui, não importa. A outra que a gente vai começar, é importante que a gente tenha dois offsets. Se um offset está aqui, o outro offset poderia estar para cá, dando essa ideia de um trapézio, certo? Vamos voltar lá. Então, vamos fazer offset x 1, certo? Vamos dizer que ele vai ter o valor 0 e o offset x 2 vai ter também o valor igual a 0. Então, essas são as duas propriedades que a gente vai declarar para left face. e agora a gente vai fazer o right face. Então, vamos fazer o right face agora. Right face new class. E aí, a gente vai declarar a mesma coisa aqui. Deixa eu só fazer um ctrl c, ctrl v, pronto. Beleza. O que que a gente vai precisar também? A gente vai precisar estabelecer o segmento anterior. Por quê? Vamos voltar aqui. Para que eu possa... Vamos chegar mais próximo aqui. Para que eu possa ligar esse segmento com esse daqui, então eu preciso dizer que quando eu chegar nesse segmento, eu vou ter um segmento anterior a ele, que vai ser esse cara. Então, a gente vai fazer isso. O segmento atual vai ter o segmento anterior, menos o primeiro segmento. O primeiro segmento seria a primeira face do túnel, certo? Então, esse segmento seria o segmento de entrada em que ele não teria segmento anterior, certo? Então, quando a gente tiver aqui nesse segmento, ele não vai ter anterior. Mas quando a gente chegar no décimo terceiro segmento, que seria esse cara aqui, digamos, né? A gente sabe que a gente está muito mais à frente do que o segmento 13, né? Porque aqui a gente não está no início. E aí, o que vai acontecer? A gente vai ter, então... Vamos imaginar, então, que aqui seja o décimo terceiro segmento. Não, que seria o segmento zero. Chegando lá no segmento décimo terceiro, décimo segundo segmento por aí, a gente teria... A gente teria o anterior, certo? Então, aqui, quando chegar nesse segmento aqui, a gente vai ter o anterior, que é esse. E quando chegar nesse outro segmento aqui, a gente vai ter o anterior, que vai ser esse daqui, ou esse azulzinho. Quando a gente fizer essa... O caminho, a gente fizer o polígono, a gente vai ter um polígono que vai ser isso daqui. Assim, a gente economiza a quantidade de segmentos necessários, certo? Hoje, o vídeo pode até que se fique um pouco mais longo, porque... Porque a gente tem muita otimização, muita melhoria no algoritmo para ser implementada, certo? Então, vamos começar. Vamos voltar lá, então. Então, vamos lá. Então, aqui a gente vai declarar, então, um segmento anterior. Vamos chamar de Previous Segment, certo? E aí, a gente vai dizer... Opa! A gente vai dizer que ele vai ser o tipo de propriedade, vai ser o tipo Line, que é o tipo que a gente tem aqui. Beleza. A gente vai fazer outras melhorias no algoritmo, porque a gente vai precisar definir algumas coisas. Tipo, vamos voltar aqui. Para que eu possa fazer a ligação desse segmento aqui, a altura desse segmento ou com a altura desse outro segmento, eu vou precisar do nosso PY, certo? Então, a gente vai precisar do nosso PY lá. E a gente vai precisar também do nosso Clip. Então, a gente vai precisar de algumas coisas. A gente vai precisar do nosso Clip H, porque a gente precisa definir o corte, certo? Da boca do túnel aqui no túnel. Então, a gente vai precisar fazer o corte. A gente também vai ter que fazer uma melhoria nessa estrada aí, porque quando a colina é muito alta, a gente, pelo nosso Clipping que a gente fez no vídeo anterior, se a colina for mais alta do que o que a gente tem para ser renderizado do túnel, então ele não é renderizado nada. Então, significa como se a gente tivesse uma colina que ela passou do teto. E aí o que acontece? A gente não vai ter renderização nesse momento. A gente não teria renderização desse segmento. E aí a gente conseguiria ver o que está fora, o que está fora do túnel, certo? Depois eu vou fazer uma alteração dessa cor de fundo aqui. E a gente vai colocar uma cor vermelha, por exemplo, uma cor diferente de preto, para que você possa ver que a gente vai conseguir ver aqui a cor vermelha. Por quê? Porque a gente vai ter uma falha de renderização, porque a colina está maior do que o segmento que precisa ser renderizado. Então, o segmento não é alto o suficiente para ser renderizado, porque ele está atrás da colina. Então, a gente vai precisar mexer também nessas colinas para que a gente possa ter uma estrutura de renderização muito melhor, certo? Vamos lá. Então, vamos voltar aqui, rapaz. Bem, então, vamos já declarar aqui. A gente já vai declarar aqui. Então, a gente vai precisar de um PY, certo? Eu vou chamar de PY, que seria aquele ponto Y projetado do túnel. Eu vou dizer ele aqui que ele vai ser um tipo number. Vamos dizer o tipo dele para facilitar nossa vida. E a gente também vai ter aqui o nosso clip H e a gente vai definir isso como sendo um number também. Beleza. A gente vai precisar também... A gente definiu a altura do túnel. A gente está definindo essa altura do túnel lá no método de aulo túnel, certo? Então, a gente vai fazer diferente. Em vez de a gente ficar definindo a altura do túnel lá, a gente vai definir a altura do túnel já na criação do túnel. Então, quando a gente for criar o túnel, que é lá no método que a gente cria os segmentos. Quando a gente cria os segmentos, a gente define qual segmento vai ter o túnel. Então, nesse momento, a gente está criando o túnel. A gente vai definir também a altura dele no mundo real, certo? Então, vamos lá. Então, a gente vai precisar aqui, que eu vou chamar de word H. E a gente vai dizer que ele é do tipo number também. Beleza. Então, é isso que a gente precisa por enquanto, certo? Vamos, então, lá para o nosso método drawTunnel, certo? Então, vamos lá para o drawTunnel para a gente poder fazer esse negócio acontecer, rapaz. Então, drawTunnel aqui. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai mexer aqui algumas coisas. A gente vai... Assim, antes da gente começar a mexer nisso, vamos fazer o seguinte. A gente vai precisar ficar atualizando a página. E quando a gente atualizar a página aqui, olha só o que vai acontecer. Ele vai para o início. Então, vamos mover o nosso carro lá para perto do túnel, para que a gente possa ter uma visão melhor do túnel, para que a gente não precise percorrer todos esses segmentos até chegar lá. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos descer aqui até lá no nosso método init. e o túnel está sendo declarado aqui lá no segmento mil, né? Mil e um começa o primeiro segmento. Então, a gente vai mudar essa estrutura toda aqui, rapaz. Vamos, então, colocar lá pelo segmento 980, por aí 990. Vamos tentar aqui um valor. Vou comentar isso daqui. Depois a gente tira esse comentário. E vamos colocar aqui, então, 990 vezes root.segmentLength. Pronto. Vamos executar. A gente vai ficar pronto. A gente poderia, a gente colocou, está até perto demais. A gente pode até colocar um pouco mais, afastar 990. Vamos colocar 980. Vamos ver como é que fica. Acho que pronto. 980 ficou show de bola. Beleza. Então, vamos começar a nossa estrutura, né? Nossa melhoria no algoritmo. Certo? Vamos para lá, então. Deixa eu voltar aqui, rapaz. Ele entrou ao túnel aqui. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer, então, aqui, a gente vai fazer o seguinte. Vamos pegar esse cara aqui, ó. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar esse cara aqui e já atribuir alguns valores. Vamos fazer o seguinte aqui. Então, vamos fazer o túnel. PY igual a PY. Bem, a gente nem precisa fazer aqui, né, rapaz? A gente já pode fazer aqui, ó. Eu ia fazer aqui para ficar arrumadinho, mas a gente já pode fazer aqui direto, né? A gente já pode fazer isso aqui. E a gente também já pode fazer aqui. O clipe H aqui. Ah, túnel. Ponto clipe H. Pode fazer isso aqui também. O que mais que a gente pode fazer? E a gente pode fazer aqui, certo? Vamos comentar isso aqui por enquanto. Pronto. Vamos fazer... Não, aliás, vamos deixar assim, porque eu quero que você veja aquilo que eu havia falado do túnel lá, certo? Se bem que a gente... Eu posso usar esses valores mesmo. Pronto. Eu vou fazer isso. Eu vou usar esses valores mesmo. Túnel.p.out.h Outra coisa que eu vou fazer, vamos fazer logo aqui. A gente vai comentar o nosso loop, porque se der erro para não ficar trocentos mil renderizações de erro lá no nosso console. Então, vamos comentar isso aqui, certo? Vamos voltar aqui. Pronto. Pronto. Ok. Beleza. Então o que a gente vai fazer? A gente vai ter que desenhar isso aqui primeiramente, certo? A gente vai ter uma alteração tão significativa no código. Vai ter uma alteração, certo? Mas vai ser algo que a gente vai conseguir fazer de forma muito suave, muito tranquila. Vamos fazer o seguinte. Primeira coisa que a gente vai precisar é... Vamos vir aqui... Eu vou tirar isso aqui. perceba que o Word só estava sendo utilizada nesse momento aqui para poder criar a altura do nosso túnel, essa altura não vai ser criada mais nesse método, vai ser criada apenas uma vez lá no nosso método que a gente cria a nossa pista na classe Word e vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui e vamos obter o nosso left e o nosso right face, então vamos fazer consts, left face, e aí a gente vai fazer esse bimbolado aí, rapaz, se bem que a gente pode fazer o seguinte, a gente pode fazer, obter o left face e o right face aqui dentro do clip, se a gente tem o clip para fazer, a gente pode obter ele aqui dentro, né, se a gente economiza recursos porque não vai ser criado objetos desnecessários, bem, tunel.left face e a gente vai ter aqui o nosso console right face e a gente faz igual a tunel.right face, beleza, agora o que a gente vai fazer, a gente vai obter o nosso, basicamente não vai mudar muita coisa, vai mudar só aqui, o que a gente precisa, a gente precisa definir aqui que vai ser o nosso offset x1 e nosso offset x2 do left face, bem, o que a gente precisa entender esse primeiro momento, o que é que está acontecendo nesse cara aqui, ó, esse que a gente está desenhando a nossa face esquerda, então o que está acontecendo, ó, vamos lá, vem aqui comigo novamente lá na estrutura para a gente entender o que é que está acontecendo. o p de y é a altura do túnel, foi a altura que a gente projetou lá na nossa tela, certo, esse p y aqui, então esse p y está sendo a altura do túnel que foi projetada na nossa tela, certo, bem, então o que está acontecendo, o zero e esse cara é isso aqui, ó, é zero e essa altura aqui, então ele está aqui, certo, o segmento está aqui, então a gente tem um segmento aqui, o que está acontecendo com esse segmento que está aqui, quer ver, vou fazer o seguinte para a gente poder ver isso melhor, eu vou tirar por enquanto essa, essa, esse topo aqui, vamos tirar esse topo para a gente poder ter uma visão melhor, vamos lá, deixa eu tirar o topo aqui, o top face é esse cara aqui, então vamos fazer o seguinte, vamos aumentar isso aqui e vamos aqui atualizar a página, eu acabei tirando, foi tudo, rapaz, porque quando eu mexi lá no algoritmo eu tirei tudo, peraí, vamos voltar aqui, por causa desse cara aqui, eu acabei tirando, deixa eu só tirar isso aqui rapidamente, a gente já volta para isso, opa, assim, aí eu tenho que fazer tudo isso, porque eu tirei o hoje lá, né, rapaz, puxa vida, vamos lá, pronto, só para poder mostrar, tá ligado, então olha só, essa aqui é a nossa altura, certo, do nosso túnel, bem, e o que que está acontecendo, então, eu tirei o topo do túnel, só para a gente poder ver, então, o zero seria aqui e o P de Y é a nossa altura do túnel que está sendo aqui, essa altura projetada do mundo real na nossa tela, então, zero P de Y é isso aqui, o que que vai acontecer? A gente fez lá o seguinte, então, zero P de Y e aí a gente vai para a próxima coordenada que vai ser o screen X, que seria o centro, certo, da nossa tela, menos o screen W vezes o offset X, isso faz com que aconteça o seguinte, então, essa estrutura de código aqui, ó, essa aqui está, é uma movimentação, deslocamento horizontal, então, aqui, o que que está acontecendo? O centro é aqui, certo, o screen X é aqui, quando eu faço o screen X menos o screen W, que seria a nossa largura da pista, ele vem para cá, quando eu faço esse cara vezes 1.3, significa que ele, além de vir para cá, ele recua 30%, então, ele vem para cá, que foi a medida que a gente definiu 1.3 aqui, foi a medida que a gente definiu para essa distância aqui do, do, essa largura aqui do nosso, das nossas faixas, certo, dos nossos rubles, então, o que acontece? Aqui, a gente vai ter essa medida de 130% da largura aqui e vai vir para cá, então, tecnicamente, ele vem para cá, então, zero e PY, essa largura PY não está aqui, certo, então, zero PY aqui, largura daqui com PY não está aqui, e depois a gente precisa traçar esse cara aqui, que seria, justamente, ele vem para cá, então, ele vai definir isso aqui como sendo screen X menos 130% dessa largura que vem para cá e aplicando o nosso clip H, porque, se a gente estiver na colina, tem que aplicar o nosso clip para recortar essa parte, aqui, no caso, não precisa de recorte nenhum, porque ele está sobre a colina, e, mas os que estavam lá, precisa, né, então, os que estão mais longe, ele precisa ter esse corte, porque, senão, ele ficaria renderizado aqui sobre a pista. E aí, a gente vem, o próximo ponto seria o zero, certo, aqui, com o screen Y, que seria essa, essa, essa metida aqui. Bem, o que a gente precisa, então, definir é quem vai ser o nosso offset X1 e offset X2. Então, vamos fazer o seguinte, para esse cara aqui, vamos definir o offset X1 e, para esse cara aqui, o offset X2, certo? Então, por exemplo, se eu quero que ele fique aqui e digo 130%, ele vai vir para cá no offset X2. E aí, se eu quero que esse cara venha mais para cá, eu vou definir, então, isso daqui como o offset X1 menos, sei lá, se aqui está 130%, a gente pode definir 150 ou 170%, vamos definir 170%. Então, 170% faz com que esse ponto aqui, o que está aqui, venha para cá. E aí, a gente tem aquele efeito, certo, do nosso trapézio sendo formado. Beleza. Então, vamos voltar aqui, vamos refazer tudo o que a gente fez aqui. A gente desfez os negócios aqui, vamos refazer aqui, certo? Certo, então, vamos lá. Vou deixar isso aqui comentado por enquanto, certo? Vou deixar isso também comentado, a gente vai comentar tudo isso aqui. Então, já que a gente vai comentar tudo isso, vamos fazer o seguinte. Vamos, então, fazer isso aqui. Vamos, então, fazer o seguinte aqui. Pronto, aí aqui eu faço isso, beleza. Tá, então, vamos mexer com esse cara aqui. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai, então, aqui, vamos colocar como sendo left, porque a gente está trabalhando a face esquerda, ponto offset X1, e aqui como sendo left, ponto offset X2. Perceba que a única alteração que a gente fez no algoritmo foi isso, certo? Fazendo essa alteração aqui, a gente já vai conseguir visualizar algumas coisinhas, certo? Entretanto, isso aqui vai ser apenas para o primeiro segmento, certo? A gente ainda vai ter que trabalhar essa questão aqui desses segmentos aqui, né? Porque para a gente poder fazer essa parte aqui, a gente precisa de um segundo segmento, certo? Que vai ser esse cara aqui, para a gente poder fechar esse polígono aqui. Então, a gente vai ter que fazer isso aí depois. Então, uma coisa de cada vez, para a gente não embalar meio de campo. Então, a gente fez isso, beleza. Vamos, então, começar a trabalhar já a nossa... Deixa eu só copiar isso aqui, rapaz. Vamos, então, começar a trabalhar. Isso daqui a gente não vai precisar mais. A gente vai até remover. Vamos remover isso aqui, então. Em tunnel offset X eu removi já, não foi? Deixa eu só conferir, rapaz. Vamos remover. E agora a gente vai lá para o nosso método que cria a nossa pista, certo? Que é o create. E aqui, onde a gente cria o nosso tunnel. Vamos mudar essa estrutura então aqui. E aí, o que vai acontecer? A gente vai precisar fazer algumas coisas nisso daqui. E aí, o processo ele vai ser um pouco mais... Mais... Chato, porque a gente precisa copiar... Fazer replicação de código. Eu não gosto muito de fazer isso. Mas, nesse caso aqui, não vai ter jeito não. A gente vai ter que fazer esse negócio aí. Então, vamos fazer o seguinte. Primeira coisa que a gente vai fazer... Se a gente está no primeiro segmento, certo? Eu vou fazer o seguinte. O tunnel, ele vai ter esse tamanho aqui. Então, vamos fazer aqui. O tunnel. .woods.h. Vai ser igual a isso aí. Foi por isso que eu copiei para facilitar a nossa vida. Beleza. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente define isso daqui. Papapapá. Aqui, vai mudar. Vamos dizer. Então, esse aqui vai ser o nosso... A gente vai ter que pegar aqui o nosso left face. Por isso que eu falei que vai ser um pouco chato. Por quê? Porque a gente vai ter que ficar replicando esse código aqui. Porque a gente vai ter que fazer isso para o left face e para o right face. Certo? Mas, primeiro a gente vai fazer para o left face. E aí, a gente faz isso. Opa. X1, né? O X1 é o que vai estar no topo. Então, a gente vai fazer como 1.7. E a gente vai ter o X2 que a gente vai fazer como 1.3. Certo? Então, novamente, o X1 vai ser o ponto... O offset desse cara aqui. E o X2 vai ser o offset desse. Então, se eu quero que ele fique exatamente aqui, tem que ser 1.3. Se eu quisesse que esse também ficasse aqui, seria 1.3. Mas, eu quero mudar justamente a estrutura para permitir que você veja que o novo algoritmo que estamos desenvolvendo tem como objetivo permitir que a gente crie túneis diferentes, modelos diferentes de túneis, variados tipos de túneis. Então, é muito melhor a gente começar a flexibilizar o algoritmo agora. Certo? Para que no futuro a gente não precise ficar tendo muito trabalho. Certo? Com isso. Beleza. O que a gente vai fazer agora? Então, se for igual a isso, a gente vai fazer essa estrutura. Só que tem um detalhe. Esse aqui vai ser o primeiro segmento. Se não for, a gente vai fazer o seguinte. As if... E a gente vai ter que fazer... E por cento... RubbleList igual a zero. Então, significa que se o resto da divisão for igual a zero, eu completei uma faixa daquela. Estou no final da faixa. Então, o primeiro segmento é esse. Beleza. Fiz aquilo lá por cento zero. Significa que eu cheguei no último segmento aqui. Certo? Chegando no último segmento, o que vai acontecer? A gente vai, então, associar nesse último segmento o segmento anterior. Que é esse cara aqui. Certo? A gente vai fazer isso. Então, vamos começar a mexer nessa estrutura. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é isso. Outra coisa que vai acontecer aqui é que vai ficar entrando aqui a todo momento. Porque a gente vai perceber que o i vai ser maior que 1000 e menor que 1720. Então, o que eu vou fazer? Para não ficar construindo essas propriedades desses objetos a todo momento, eu vou ter que... E aí, nesse caso, para que a gente possa ter um código um pouco melhor, mais otimizado, a gente precisa fazer esse ctrl c, ctrl v. Beleza. Aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai dizer, então, que a gente associou... Cadê? A gente está associando aqui. Deixa eu só colocar essa associação aqui embaixo, rapaz. Para que fique melhor a gente enxergar. Pronto. E aí, o que é que vai acontecer aqui? A gente vai dizer, então, que o previews segment vai ser igual a line. Por quê? Porque a linha é a linha atual. Então, eu vou ter que criar aqui... Vamos criar esse cara, esse previews segmentos aqui fora do for. Então, antes do for aqui... Ou dentro daqui mesmo, a gente poderia criar aqui mesmo. Se a gente quisesse, tanto faz como tanto fez. A gente pode criar aqui também, certo? A gente pode criar aqui... Previews... Deixa eu escrever aqui, rapaz. Espera aí. Vamos escrever... Olha só que o for vai ficar um pouco grande, né, rapaz? O for vai ficar um pouco grande. Não tem nada, não. A gente declara ele ali. A gente poderia declarar aqui fora, certo? Mas eu vou declarar por enquanto aqui dentro do for mesmo. E a gente vai fazer, então, previews... Atribuindo esse cara aqui, beleza? Aí, o que que vai acontecer? Se a gente entrar aqui, então, a gente vai ter um previews segmento, certo? Então, a gente tem um previews segmento e a gente vai ter um segmento anterior. Então, a gente vai fazer com que o túnel... A gente vai precisar criar tudo isso daqui, certo? De novo. A gente precisa de toda essa parte aqui. E aí, a gente vai fazer, então, que o túnel... Ponto, previews segmento, vai ser igual a... Previews segmento. Então, previews segmento. Então, a gente vai fazer com que o previews segmento do túnel seja igual ao previews segmento que a gente definiu aqui anteriormente, certo? E aí, uma vez que a gente tenha definido isso, a gente vai, então, dizer que esse... Previews segmento vai ser igual ao nosso... Nossa linha atual, certo? Para o próximo interação e assim a gente vai montando os nossos polígonos depois. Beleza. Parece complicado, mas não é nada complicado. É muito simples de entender isso. Então, basicamente, essa é a estrutura, certo? Deixa eu ver se a gente não esqueceu nada. Aparentemente, não. Aparentemente, tá... É isso aí mesmo. Beleza. Então, o que é que vai acontecer? Se a gente executar isso daqui... Vamos ver se já vai dar erro, já? Vamos ver se acontecer. Não deu erro. Aconteceu do jeito que eu esperava mesmo. Então, é isso que aconteceu. Perceba que a gente agora tem aqui esses trapézios aqui, certo? A gente vai montar os trapézios lá, mas já tem aqui. Então, a gente fez já os túneis terem uma diferença. Então, aqui, como eu havia falado, em vez de a gente ter vários segmentos, a gente tem poucos segmentos. E aí, a gente precisa ter esse segmento anterior, que é esse cara, para fechar esse polígono aqui. Então, a gente vai fechar esse cara com esse, para a gente poder desenhar a nossa face aqui. E a mesma coisa aqui. A gente vai fechar esse cara com esse e vai fechar essa face aqui. Então, aqui, em vez de a gente ter, por exemplo, aparentemente aqui a gente consegue visualizar. Em vez de ter vários segmentos, nós vamos ter o quê? Três segmentos. Só que esse segmento aqui vai ser o anterior a esse. Só que a cor que a gente vai dar para o segmento vai ser a cor do segmento atual, que vai ser esse cara. Então, em vez de ter, eu havia falado quatro segmentos, mas, na verdade, são três segmentos. Por quê? Porque, imagine só, como a gente vai fazer a interação de zero até 13, por exemplo. Vamos imaginar que fosse isso, de zero até 13, já que a gente tem 13 segmentos. Quando a gente chegasse em 13 dividido por 13, a gente teria o resto zero, que esse seria a ideia, né? Então, tendo o resto zero, o que é que vai acontecer? Ele vai, então, tendo o resto zero, ele iria entrar naquele else, certo? Iria atribuir o segmento anterior, que seria esse. Aí, ele vai aqui de novo, papapá, papapá, resto zero novamente, atribui quem? O segmento anterior, que é esse cara aqui. Então, o que é que vai acontecer aqui? Em vez de a gente ter trocentos mil segmentos mais uma vez, nós vamos ter apenas três segmentos, que vai ser os segmentos que a gente vai fazer, vai construir o polígono, certo? Então, aí, a gente vai construir, só que aqui, como eu falei, a gente vai utilizar a cor atual do polígono. Então, por exemplo, se esse polígono é o atual, a gente vai construir essa face aqui com a cor desse polígono. E aí, ele vai ficar com essa cor escura. Já esse aqui, com a cor... Esse daqui vai ficar com essa cor aqui, com esse azul, e esse branco aqui vai ficar com essa outra cor aqui desse outro azul, certo? Basicamente, seria isso. Então, esse aqui seria a nossa ideia. Beleza. Então, vamos fazer a mesma coisa para o nosso... Para o nosso white... Whiteface. Então, basicamente, a gente vai fazer lá o nosso whiteface, a mesma ideia. Vou só tirar isso aqui, certo? E vou fazer o seguinte. Vamos mover esse whiteface... Vamos mover para... Para cima. Vamos mover para cima e deixar o topface lá embaixo. É melhor, rapaz. Vamos mover esse whiteface aqui para cima. E vamos fazer isso, então. Pronto. Assim fica fácil da gente entender o que é que está acontecendo. Então, isso daqui vai ser o nosso whiteface. Vamos seguir o mesmo padrão. Então, esse daqui vai ser o offset x1, certo? E esse aqui vai ser o nosso whiteface. whiteface.offset x2. Lembrando que o x1 está em cima e o x2 vai estar embaixo. Então, a gente associou o seguinte. A gente criou a seguinte estrutura. Que o x1 vai ser o offset de cima e o x2 vai ser o offset da base, certo? Então, o x1 é o offset da altura e o x2 vai ser o offset da base, certo? Então, vamos lá, então, configurar a nossa estrutura aqui, rapaz, que a gente vai precisar. Espera. Vamos aqui. Vou voltar aqui. Pronto. Então, a gente vai precisar... Vamos fazer a mesma coisa aqui. Então, por isso que eu falei que a gente vai... É um pouco chato por conta disso. Porque a gente vai ficar fazendo o ctrl-c, ctrl-v. E aí, aqui vai ser o whiteface. E a gente copia isso aqui. E joga aqui, certo? Opa. Deixa eu jogar aqui em cima, rapaz. Beleza. Então, vamos ver como é que ficou a situação. Aqui, a gente vai, então, criar pronto. Show de bola. Beleza. O nosso... O topo do nosso túnel, a gente já pode deixar, então, ele como estava, né? Vamos, então, fazer o topo do túnel. Vamos lá, então. Como o topo, ele não tem... É... Esse topo, ele não tem... É... Pra gente, ele não tem... Offset. Vamos voltar lá. Ah, rapaz. Ó. Esse topo aqui. Opa. Não é que não. Vamos voltar mais. É aqui. Aqui, a gente vai ter o seguinte. Esse topo aqui, ele não tem offset. Tá ligado? Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai tirar isso aqui por enquanto, certo? A gente tira isso. A gente deixa ele aí. Porque esse daqui seria... Ahn... Ao invés de a gente falar... A gente colocou como top face, né? Mas aí vai complicar com a ideia que a gente vai construir daqui a pouco, certo? Ahn... Então, seria melhor a gente colocar um outro nome pra isso. Tipo, ao invés de colocar right face, left face, aqui a gente poderia colocar como rectangle, já que a gente vai ter... A gente tem aqui retângulos aqui, certo? Ahn... Ou não. Ou a gente pode fazer o seguinte. Como o vídeo é top, como a gente tá vendo de frente, a gente pode chamar ele de front face. A gente pode chamar ele de front face. A gente chama ele de front face. A gente chama ele de front face porque o top face vai ser essas faces de cima, certo? Vai ser o nosso teto. Então, vamos chamar ele de front face, certo? Seria a face da frente. Beleza. Então, com isso daqui, vamos executar aqui pra ver como é que já tá a situação. Beleza, ó. Então, ele tá sendo... Tá tendo essa estrutura, certo? Só que a gente tem... Tá aqui. Então, vamos mudar aqui, habilitar o nosso loop aí, pessoal. Pra gente poder ver como é que tá a movimentação da nossa pista. Aí, vamos movimentar um pouco só pra gente ver como é que tá a situação, ó. Então, aqui, ó. Se a gente vai andando, ó. Tá vendo? Ele é um túnel já aberto, certo? Ó. Ele é um túnel aberto. Então, se a gente quiser, a gente pode ter esse tipo de túnel. Ó. Vamos supor que você queira fazer um túnel aberto, sem teto. Então, esse daqui seria um túnel pra isso, né? Um túnel sem teto, ó. Então, perceba. A gente melhorou já. O nosso algoritmo já otimizou. Porque antes a gente tinha trocentos mil segmentos aqui, certo? Agora a gente já não tem esses trocentos mil segmentos, ó. Vamos voltar aqui. Vou pegar a nossa câmera aqui, ó. E vim pra cá. Então, ó. Então, ó. Então, aqui a gente tem esses caras aqui. Esses segmentos apenas. Em que ele vai fechar aqui o nosso, a nossa estrutura, certo? Beleza. E aqui a gente percebe que não tá tão certo. Por quê? Porque a gente começou em um segmento, qualquer lá. E aí a gente começou a contar 13 segmentos a partir daquele segmento. Então, por esse motivo é que não tá certo. Pra que estivesse certinho aqui na faixa vermelha, a gente teria que começar exatamente desse segmento aqui, certo? Mas a gente não começou. A gente escolheu um segmento lá aleatório. No nosso caso, a gente escolheu o segmento mil. Então, esse é o segmento mil. E aí ele vai andar 13 segmentos, certo? Quando andar os 13 lados segmentos, ele vai renderizar esse cara aqui. Certo? Na verdade, a gente vai chegar... Esse aqui não vai ser o segmento mil ainda. Vai ser o segmento mil e um, certo? Porque eu falei que ele tem que ser maior que mil. Então, quando ele for maior que mil, significa que esse segmento vai ser o segmento mil e um. Então, perceba que o nosso algoritmo já ficou melhor. Porque daqui pra cá, são dois segmentos. Esse segmento aqui e esse. A gente vai fazer uma face com esse cara. Se a gente quer que o túnel não seja assim aberto, a gente pode então fazer isso, certo? Queremos construir a face com esse e esse segmento. E com esse e com esse segmento, certo? Então, aí a gente pode... E depois a gente pode até fazer uma melhoria, tá? Na construção do algoritmo, definindo se a gente vai ter esse tipo de estrutura ou não. Certo? Porque se a gente não tiver essa face aqui, a gente pode não construir, né? A gente não precisa necessariamente construir. Nesse caso, eu vou construir, vou deixar o algoritmo pronto. Mas, no futuro, quem sabe, se eu achar necessário, a gente pode fazer uma outra melhoria nesse algoritmo. Pra que a gente possa flexibilizar ele ainda mais. E definir, através da criação lá da nossa pista, se ele tem essa parte ou não, certo? Então, a gente pode melhorar isso no futuro, afinal de contas, é isso que é um algoritmo. A gente faz as primeiras versões, vê como é que tá a situação e aí vai melhorando o algoritmo. Até porque não dá pra fazer tudo de uma vez, certo? A gente já tá aí mais de 45 minutos do vídeo e olha só o que a gente fez. É claro que aqui é um vídeo didático, então a tendência é que ele seja mais longo mesmo por conta disso. Bem, vou comentar aqui novamente. Vamos fazer o seguinte. Então, a gente vai fazer o desenho da nossa face lá, rapaz. Então, o que a gente tem que fazer primeiramente? A gente vai ter que verificar se a gente vai ter um segmento anterior. Por quê? Porque no Jow Segment, no nosso Jow lá, que a gente vai renderizar, que a gente invoca o nosso Jow Tunnel, a gente chega em um momento que a gente percorre todos os segmentos, a gente vai percorrer todos os segmentos visíveis. Só que o que acontece, dentro desses todos os segmentos que a gente vai percorrer, nem todos eles tem essa estrutura que a gente precisa, que vai ter essa questão do túnel aqui, certo? Então, a gente já verifica isso aqui, nem todos vão ter o túnel. E naqueles que tiverem o túnel, a gente vai verificar se ele tem o nosso segmento anterior. Por exemplo, o primeiro segmento, por exemplo, ele tem um túnel, mas ele não tem o segmento anterior porque ele é o primeiro segmento. Então, a gente vai verificar isso aqui, certo? Vamos lá, então. A gente vai fazer isso aqui dentro do nosso clipe, certo? Porque a gente vai fazer isso dentro do clipe, porque eu vou renderizar apenas se eu tiver um clipe. Então, vamos fazer... A gente tá fazendo tudo isso dentro do nosso clipe. Então, vamos continuar fazendo isso tudo dentro do nosso clipe. Bem, nesses caras aqui a gente não vai mexer, vai deixar do jeito que tá. Então, vamos fazer aqui embaixo, rapaz, porque vai ser algo novo. Então, vamos fazer o seguinte, vamos chamar aqui de... Left... Left... Vamos chamar de Left... Left... TopFace. Vamos chamar de LeftTopFace. LeftTopFace. E vamos fazer o seguinte, vamos invocar aqui o nosso render.jallPolygon. Vamos passar a cor, a cor atual. Assim, antes da gente começar a fazer isso, a gente tem que verificar se tem um segmento anterior. Como eu ouvi falar, então, Tunnel.PreviousSegment. Então, se tem um segmento anterior, ele vai entrar, então, nesse if aqui e a gente vai fazer a mágica acontecer. Caso contrário, certo? A mágica não vai acontecer. A mágica não vai acontecer. Então, aqui a gente vai precisar do segmento anterior. Então, vamos fazer o seguinte, const. PreviousSegment. Vamos fazer aqui, então, PreviousSegment. A gente já pode até... Pegar o objeto aqui já, rapaz. A gente já pode fazer isso aqui, Tunnel.PreviousSegment. A gente já pode fazer isso. E aí a gente vai remover esse Tunnel.PreviousSegment e colocar apenas PreviousSegment. Vamos fazer isso, então. Vamos tirar isso aqui. E aí a gente tira isso e a gente vai construir aqui, agora, a nossa ideia, obtendo o nosso concept PreviousSegment. E a gente pega aqui o PreviousSegment.Points.Segment. E a gente vai precisar, também, aqui, do nosso... Cost... Ahn... Do nosso... Tunnel anterior. Então, vamos chamar PreviousTunnel. Ahn... E vamos, então, fazer o seguinte. Chamar, então, aqui... PreviousSegment.Tunnel. Porque, mais uma vez, vamos voltar lá. Por que a gente precisa disso, novamente? Porque a gente tem esse segmento aqui, certo? Que tá... Que cada segmento desse é um túnel. Quando a gente forma todos esses segmentos, a gente tem esse túnel, certo? Essa ilusão de túnel. Ahn... E aí, o que acontece? Eu preciso desse cara aqui, anterior. Então, quando eu estou nesse segmento, eu preciso do segmento anterior. Que isso aqui é um túnel. Na verdade, o túnel é tudo isso aqui, a estrutura toda. Mas, a gente disse que cada segmento desse é o túnel. Quando a gente junta todos esses segmentos de túnel, a gente tem o túnel maior, que é o túnel completo, certo? Eu sei, eu sei. Que deveria ter melhorado e mudado o nome e não criado o nome túnel para esse segmento, certo? Que o túnel deveria ser a estrutura, o produto final e não os segmentos. Mas, isso daí é coisas que a gente faz, mas que a gente pode melhorar depois, certo, rapaz? Afinal de contas, como eu falei, o nosso objetivo é didático. Aqui não é uma construção de um software e de um jogo profissional. É apenas para mostrar que você tem um norte, uma orientação de como é que você pode construir um pseudo 3D de corrida, certo? Então, é didático. Vamos lá, então. Então, a gente precisa disso para que a gente possa fazer a mágica acontecer. Então, a gente vai precisar, então, aqui no nosso caso, a gente vai precisar dos nossos . 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 leftFace e a gente usa então o nosso previewsTunnel.leftFace e a gente vai precisar também do nosso previews em vez de ser left vai ser rightFace igual a previewsTunnel.rightFace eu sei que dá maior trabalho fazer isso aqui mas a gente vai fazendo do jeito que dá para fazer as coisas certo então vamos lá vamos dar continuidade nisso que a gente vai precisar já precisar do nosso agora obter os offsetX certo e os nossos tanto do left como do right bem vamos ver como é que a gente vai começar a primeira coisa que a gente vai precisar aqui já que a gente vai realizar o topo perceba a gente ainda não vai realizar veja bem deixa eu voltar lá rapaz porque eu falei um negócio mas deu a impressão que a gente vai realizar essas essa aqui não a gente vai realizar isso aqui primeiro vamos primeiro realizar o topo certo foi por isso que eu coloquei lá left top face né então left top face segredo significa a face é esquerda de cima então é aqui em cima então aqui em cima que a gente precisa a gente precisa então das coordenadas para a gente ir para lá certo e pra vim pra cá depois pra vim pra cá depois pra vim pra cá certo então olha só a estrutura tá vai ser isso aqui que a gente vai construir tenta seguir a movimentação do mouse do cursor do mouse então a gente vai pra lá certo só que o pra lá é pra que é dentro né eu tô fazendo aqui assim pra você ter a visão só que ele é mais pra dentro aqui né então ele vai fazer isso depois isso depois isso e aí vai fechar o pet aqui certo e quando fechar esse pet aqui a gente vai ter essa ilusão de topo vamos começar a fazer rapaz porque fica mais fácil entender mas a ideia é justamente essa a gente precisa da coordenada zero aqui p de y aí a gente pode fazer o seguinte a gente pode fazer então aqui a coordenada para cá e p de y do nosso segmento anterior e depois o segmento atual então vai ser o p de y do do segmento atual certo e a coordenada x dele e aqui vai ser zero e o p de y lá do segmento atual e aí quando a gente fechar o pet ele vai fechar isso aqui beleza então vamos lá vamos parar de rolação e vamos começar a codificar começar então aqui vai ser o zero como eu havia falado e vai ser o previos e o p de y que é por isso que a gente precisa do p de y que é a projeção daquela altura lá na tela e aí a gente vai precisar agora vamos fazer o o seguinte o previos screen point ponto x menos o previos previos screen o previos screen point ponto w vezes aí a gente vai fazer o seguinte aqui a gente vai pegar então como a gente está veja bem vamos voltar lá como a gente está aqui no topo que a gente definiu a gente definiu que essa medida aqui ó seria o offset x2 e que essa aqui da base seria o offset x1 então esse cara aqui que o offset x2 é o que a gente tem que utilizar para recuar certo a para essa posição aqui tanto aqui como aqui como aqui certo isso vai ser lá no nosso left que a gente está utilizando agora vamos então voltar aqui então aqui vai ser vezes a gente vai usar então o previos left face ponto offset x2 que foi o que a gente utilizou aqui ó a gente utilizou aqui ó quer ver a gente utilizou x2 na verdade a gente não chegou x2 então a gente utilizou x1 então é x1 aqui rapaz eu que tô é tanto x1 e x2 então voltando lá ó pra esse ponto aqui esse p de y que a altura que a a gente projetou a gente não usou x2 a gente não usou x2 a gente usou x2 foi utilizada na base e o x1 utilizado no topo certo na altura então é x1 aqui vamos lá e aí a gente vai utilizar aqui o nosso continuo ainda com właśnie custou a fInc quí berço tx ei confiscado na base e picas pina pula tá voltando agora também a melhor tá quando ascrews trades do segmento atual sentar no segmento atual vai ser o seguinte vc vai pegar então aqui Como a gente está A gente vai fazer o screen Como a gente já está com o objeto lá Do nosso Opa Screen.x Como a gente já está com o nosso objeto Que tem as coordenadas Das projeções na tela A gente pode usar logo o screen.x 50.w E a gente usa o left Face.offset X1 Que é o topo E o nosso túnel.py Beleza Então com isso aqui o que está acontecendo Vamos voltar aqui para a gente entender Então o primeiro segmento A primeira linha Essa primeira linha aqui Zero E o previous túnel P de Y A gente está pegando o seguinte A gente está pegando a coordenada zero aqui E essa altura aqui Do segmento Do primeiro segmento Que é esse segmento aqui Certo? Então essa altura E a posição zero aqui Depois ele vai vir Vai continuar na posição P de Y Aqui E vai percorrer até aqui E vai percorrer até aqui Na posição X Que é a nossa segunda linha Essa segunda linha aqui Certo? Essa linha aqui Beleza A terceira linha Que essa Esse cara aqui Já é o segmento atual Então esse cara aqui É o nosso segmento atual Então ele está pegando a altura aqui Certo? Ele está pegando a altura Que é o P de Y E ele vai Está pegando a altura Que é o P de Y E ele vai Se deslocar Aqui Que é o Que é o Offset X1 E depois Na quarta linha Ele vai manter Esse P de Y E vai para a posição zero Certo? E aí quando a gente fecha o path A gente vai ter justamente Essa ilusão de topo lá Vamos fazer isso aqui Então a gente vai ter aqui A quarta linha Que vai ser então É zero E P de Y Eu não sei nem porque Eu coloquei túnel O ponto P de Y Aqui Eu já tenho P de Y Eu não preciso fazer isso O P de Y está aqui Apesar de eu ter guardado Já aqui O coisa Eu acabei criando Uma variável Aqui Para representar P de Y Embora eu já tenha feito isso aqui Eu poderia também utilizar P de Y Mas se eu já estou aqui Eu não preciso utilizar A propriedade do objeto Eu posso utilizar A variável local Que eu havia criado Beleza Então é isso Vamos executar Para ver como é que está Rapaz Vamos ver se não vai dar erro nenhum Sem erro Vamos ver como é que ficou A situação Vamos A gente vai ter que habilitar O nosso loop Lá Vamos habilitar o loop Habilitando o loop A gente consegue ver O que é que está acontecendo Vamos habilitar o loop aqui Então Executar Opa Olha só Olha só Olha ali Olha A nossa estrutura montada Então Aquilo que eu falei Essa daqui Seria as linhas lá Certo Então está tendo Essa ideia De topo De topo Certo A gente vai Beleza Então a gente está tendo Essa ideia Então a gente poderia Criar vários tipos De túneis Mais uma vez A gente ainda pode Deixar esse algoritmo Mais flexível A gente poderia criar Túneis abertos Com tudo aberto A gente poderia criar Túneis abertos Aqui na lateral E fechados Só aqui no meio Abertos do lado esquerdo E fechado Do lado direito Deixa eu atualizar A página aqui de novo Então Abertos do lado esquerdo Fechados do lado direito Ou Abertos do lado direito Fechados do lado esquerdo Ou Abertos do lado direito Fechados do lado esquerdo E aqui No meio Então perceba A gente pode Criar vários tipos De estruturas De De túneis Certo A gente pode fazer isso A questão é Que a gente tem Que mexer no algoritmo E permitir Que o algoritmo Ele seja mais flexível Então Nessa primeira melhoria A gente está Já deixando ele Mais flexível Que ele já consegue Criar túneis De formatos Diferentes Antes era retângulos Agora a gente já pode Ter essa visão De Trapezoidal Aqui Certo Então a gente já pode Ter essa Visão Esse formato De túnel Agora Nas próximas melhorias A gente pode Também fazer isso Melhorar o algoritmo Permitindo Que a gente Configure Na criação Qual é o tipo De estrutura Que a gente vai ter Dos tetos Para os túneis E coisa e tal Certo Isso aí é tudo Questão de melhoria De algoritmo Beleza Vamos continuar aqui Porque o vídeo Já está longo E eu continuo E eu continuo a falar Assim vai ficar mais Fondo ainda Porque a gente Já tem mais De uma hora De vídeo E o tempo Passou voando E a gente ainda Tem mais coisa Para fazer Então vamos Agilizar Esse processo Vamos fazer Então O write Por sorte É só Ctrl C Ctrl V Vamos fazer O write Aqui A gente faz Ctrl C Ctrl V Então Essa é a vantagem De criar uma estrutura Quando a gente faz A coisa bem definida Porque a gente faz Ctrl C Ctrl V Bem Aqui o que vai acontecer Aqui a gente vai começar Então Do final Certo Então O final é aqui Deixa eu atualizar Atualizar a página Então O final é aqui O final é aqui Então Vamos começar daqui Então Aqui seria a largura Da tela Então a gente começa Aqui A gente começou O início aqui no zero A largura da tela A gente começa aqui Que vai ser No É na A gente começou aqui Na largura No zero E esse da direita A gente vai começar aqui Na largura Da tela A sua posição inicial Perceba que a gente Poderia ainda Economizar mais recursos Se a gente quisesse Deixar bem engessado Se não quisesse mexer muito A gente poderia Configurar Isso daqui Certo Um polígono só Aqui Total Fechar o teto todinho E a gente Não precisaria Então aqui Ter Todas essas ideias De segmento A gente precisaria Apenas desse cara Desse E desse aqui Desse E fecharia A estrutura toda Do teto Certo Mas a ideia É que a gente Deixe ele mais flexível Porque a gente Pode construir Com o teto Ou sem teto E a gente pode Já deixar o algoritmo Preparado Para as próximas Melhorias Certo Bem Vamos então Aqui Aqui então Vai ser Camera Ponto Screen Ponto With Então O início E fim Onde tem zero Vai ser a largura Lá Câmera Ponto Screen Ponto With P P Y Continua Que mais Que vai continuar Aqui rapaz Aqui vai ser Privileus Continua A gente vai mexer Só aqui Por que? Porque em vez de ser Mais Em vez de ser menos Melhor dizendo Isso aqui vai ser mais A gente só vai fazer isso Ó Que maravilha A gente mudou Uma coisinha só E já tá certo Já Deixa eu habilitar O loop Lá Tem que habilitar O loop Se a gente não consegue Ver a estrutura Então Vamos habilitar O loop Lá Ó Ó lá A gente já consegue Ver já Esse cara Aqui Ó Beleza Já tá funcionando Já do jeito Que a gente queria Beleza Vamos então agora Fazer o topo Tá faltando Só o teto Aqui Do centro Que a gente vai Confeccionar ele Agora Então Fazer isso aí Bem Então o que que a gente Vai fazer agora A gente vai então Definir aqui O nosso Top Phase Certo Esse A gente vai chamar De Top Phase Porque ele vai ser A face do topo Pra fechar Então Vamos colocar aqui Top Phase E vamos fazer aqui O nosso Render Ponto Dual Polygon Passando a cor E aí a gente vai Fazer o seguinte Bem O que acontece Acontece Que a gente vai precisar O nosso Top Vai ser isso aqui Essas posições aqui Essas posições aqui Essa coordenada Junto com essa Essa E essa Ou seja Em outras palavras A gente vai utilizar As coordenadas Daqui Que foi Do Offset X 1 Se eu não me engano Eu já esqueci Eu acho que é X1 mesmo Que a gente utilizou Pro topo aqui Então vai ser As coordenadas Daqui Com o Offset X1 Esse cara aqui A gente vai fazer daqui Certo Com o Left E com o Right Então vai pegar aqui E aqui Depois Vai pegar pra cá E por último Com o Left Pra fechar aqui O polígono Certo Então é isso que a gente vai fazer Então aqui vai ser O Left Com o X1 lá Depois a gente vai Com o Right Com o X1 Depois A gente vai continuar No Right Com o X1 Só que do segmento atual E depois a gente vai Para o Left Com o X1 Do segmento atual E aí a gente fecha O polígono E a gente vai ter Essa ideia aqui De teto Sendo fechada Beleza Então vamos lá Vamos fazer esse negócio Acontecer E agilizar esse processo Porque a gente já Então vamos começar Pelo segmento anterior Então Previous Left Face Left Face não É Previous Screen Point A gente vai pegar a primeira A primeira coordenada X Menos O Previous Screen Point 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 Ponto W Aí Vez O nosso Left Opa Previous Não posso esquecer Previous Left Ponto Offset X1 E aí A gente vai utilizar Aqui O nosso Previous Screen Point Não Previous Tune Ponto PY Que é a altura projetada A gente não pode esquecer Disso Beleza Vamos puxar aqui Sai daí Rapaz Se você quer Estar apanhando Nossa vida Então o que a gente vai fazer Agora A gente vai então É O que a gente vai fazer A gente vai então Para a próxima linha Que é justamente A mesma coisa Aqui Só que Para a direita Então já que é para a direita A gente vai fazer isso A gente vai fazer O mais aqui E aqui vai ser Em vez de ser Previous Left Vai ser Previous White Certo Beleza Aí a gente vai agora Para o segmento atual Então vai ser Screen X Screen ponto X Mais Screen Ponto W Lembrando que a gente está ainda Do lado direito Certo Porque acontece Aquela primeira linha Depois de cola Está aqui A segunda linha Vai ser para cá Então a gente precisa Vim para cá Então a gente continua ainda Desse lado direito E a gente fecha o polígono Quando a gente vem Para o lado esquerdo Certo Então vamos lá Então vamos para cá Então vai ficar Screen W Vezes Rightface Ponto Offset X 1 E aqui vai ficar O PY E aqui a mesma coisa Deixa eu fazer até um Ctrl C, Ctrl V Acho que aqui é a mesma coisa Só que em vez de ser Right Left Face E em vez de ser mais Aqui é menos Certo Beleza Uma vez que a gente tenha feito isso A gente já consegue executar Vamos atualizar a página Para ver como é que está a situação Agora vamos ver Eu tenho que habilitar o loop lá Eu não habilitei o loop Vamos habilitar o loop aqui Para a gente poder ver como é que está a situação Aí agora sim A gente tem o nosso túnel Sendo renderizado da forma como deveria ser Só que a gente vai precisar melhorar A gente já está vendo ali É o que eu havia falado A gente precisa melhorar aqui Os clips aqui Por que A gente já consegue ver isso aqui Eu vou mudar aqui Agora eu vou mostrar o que eu quero que você veja Vamos lá Deixa eu habilitar aqui A cor Está preta Em vez de preta Vamos colocar uma cor mais clara aqui O rapaz Escolhendo a ação foi essa aqui Vamos colocar aqui uma outra cor Vamos chamar de Red Pronto Vamos atualizar aqui Pensei Você já consegue ver aqui O que é que está acontecendo aqui Veja Isso daqui acontece por quê? Porque a colina está maior Do que o próximo segmento Então o segmento não é alto o suficiente Significa que a gente não tem teto Então ele não é renderizado Por ele não ser renderizado A gente consegue ver o fundo aqui Que é justamente o vermelho Certo? Então o que está acontecendo aqui É como se Imagina só Você já imaginou Se você fosse construir um túnel E o túnel A colina fosse maior que o túnel Significaria que você não conseguiria nem passar Né rapaz? Como é que você vai passar? Não tem como Então Está vendo? É isso daí que está acontecendo Então a gente precisa melhorar essa ideia aqui Desse segmento aqui Dessa Da altura Certo? Então a gente precisa melhorar um pouco Porque aí de longe É isso que está acontecendo A gente vai melhorar isso aqui Então vamos fazer o seguinte Vamos então Melhorar a ideia Mexendo lá Nessa altura Do nosso Do nosso túnel A gente vai mexer A altura O tamanho Na altura real Do túnel Então a gente vai mexer Nessa altura Mudando alguns valores Vamos Vamos para lá Então Cadê rapaz Cadê Está aqui Criação do túnel Aqui Então aqui Em vez da gente Colocar por exemplo Cinco mil A gente poderia Colocar Ou a gente pode Melhor dizendo A gente não precisa mexer No túnel Por quê? Porque se a gente mexer Na altura do túnel O túnel Ele vai acabar ficando Com a estrutura Não tão legal Porque ele não vai ser Mais retangular Então a ideia Não é a gente aumentar O túnel A ideia então É a gente diminuir A colina Certo? Porque aí Essa colina Está muito alta Para o nosso túnel Então a gente mexe Na colina E a gente não precisa Mexer no túnel Por quê? Porque Só para você ter Entender Vamos supor O que é que Vou colocar aqui Sei lá Vinte mil Para ficar Um túnel alto Você vai acabar Tendo um túnel alto E ainda não vai resolver O problema Ele fica tudo Bugado Tudo zoado E não resolve Completamente Aqui você consegue ver Então Assim É porque Eu também tenho Que fazer isso Nos outros Deixa eu só Fazer nos outros Eu fiz só nenhum Aqui É vinte mil Aqui E vinte mil Aqui Vinte mil Pronto Aí sim Agora sim Você resolve O problema Mas olha como O túnel fica Fica um túnel gigante Eu realmente Não gosto Dessa solução Perceba aquilo lá Está vendo isso aqui Isso aqui Outra coisa Que eu queria mostrar O porquê Você consegue ver Isso daqui Isso daqui Não é um final do túnel A gente está vendo Isso daqui Por causa da quantidade De segmentos visíveis A quantidade De segmentos visíveis Que a gente definiu Lá Se eu não me engano Foi trezentos Então o que a gente Precisa Para que a gente Possa ter uma visão Melhor A gente precisa Aumentar a quantidade De segmentos visíveis Vamos fazer outro teste Os testes que a gente Está fazendo A quantidade de segmentos A gente colocou Como trezentos Vamos colocar aqui Em vez de trezentos Colocar como quinhentos Segmentos visíveis Essa quantidade É a mesma Para aqui Para as projeções Dos segmentos Como também Para a realização Dos sprites Certo Então vamos fazer Isso aqui Vamos ver O que vai acontecer Veja que a gente Já vai ter Uma visão melhor Da situação Agora sim A gente consegue Ver O final Sempre veio Aquele surrealismo Viu Então aquilo Estava acontecendo Justamente Por conta Da Da quantidade De segmentos visíveis Então Colocando Uma quantidade De 500 segmentos Fica bom O que eu não gosto É do túnel Desse jeito Em vez de a gente Aumentar O tamanho do túnel Certo E deixar desse Desse jeito A gente pode Diminuir A nossa colina Certo Como você vai fazer Vai ficar a seu critério Mas esteticamente Eu não gosto Do jeito que está Certo Não gosto A gente vai fazer O seguinte Então Vamos mexer aqui Voltar os nossos Cinco mil Para cá Opa Cinco mil Rapaz Cinco mil Para cá E aí A gente mexe aqui Na Na altura Da nossa colina Cadê Onde é que está Sendo criado Aqui Beleza Aqui Então Em vez de ser Por exemplo Cinco mil Vamos colocar Aqui uns dois mil Acho que dois mil Deve ficar bom Rapaz Então vamos Agora atualizar A página Ó Os dois mil Ficou melhor Beleza Então vamos Dar continuidade Certo Eu vou Ó Vamos até o final Para a gente ver Ó Aí agora sim A gente não tem mais Aquelas falhas E a gente ficou Ó Um túnel bom Bom todo Ó Isso é bom Quando você aumenta a quantidade de segmentos Depois que você tem que saber dosar A quantidade de segmentos visíveis Por quê? Porque é a quantidade Que você consegue ver no horizonte Então Quanto maior a quantidade Ó De segmentos visíveis Mais longe você consegue enxergar Ó Com 500 A gente já consegue enxergar o túnel aqui Ó Ó Já na placa do cego aqui Ó A gente já consegue enxergar Se fosse 300 A gente só iria enxergar isso aí Depois Da placa do cego Provavelmente Aqui perto da curva Então ó A gente já consegue ver isso de longe Beleza Então Vamos voltar lá Porque a gente já tem Uma hora e vinte minutos de vídeo E a gente ainda Nem fez as fases lá Do negócio Vamos então Já que a gente já resolveu Essa ideia lá A gente pode voltar aqui Pra cor preta mesmo Deixar a cor preta A gente já resolveu isso Então vamos voltar lá Pro nosso túnel E vamos fazer o seguinte Opa É aqui Bem Então a gente fez Tá faltando a gente fazer Então as faces Do que eu chamo de acostamento Por que É Por que Porque a gente já fez A gente já fez o topo E tá faltando apenas Essa Deixa eu só atualizar aqui Depois Tá faltando apenas Essas faces aqui Isso daqui A gente poderia dizer Que isso aqui é o acostamento Se tiver acostamento Ele é isso aqui Então a gente Precisa fazer Essas faces aqui agora Pra fechar O nosso vídeo De hoje Certo Nossa melhoria de hoje Como eu falei A gente tem feito Dessa forma Provavelmente Eu devo fazer mais um vídeo Melhorando esse algoritmo Permitindo Que a gente defina Se tem Se vai ter Essas faces aqui Ou não A gente pode então Criar variáveis lá Ou alguma estrutura Que permita Que a gente Defina Se a gente vai ter Teto Esquerdo Direito Do centro Do centro Ou se a gente vai ter Face lateral Esquerda Face lateral Direita Certo Que seria Essas faces De acostamento Então a gente pode Fazer isso aí Depois Quem sabe Um próximo vídeo A gente pode fazer isso aí Desde que o vídeo Seja curto E não seja Uma hora Quase uma hora e meia Porque a gente já está chegando Em uma hora e vinte minutos De vídeo Vamos só terminar Isso aqui Rapaz Pra gente Então vamos escrever o seguinte Aqui Esse próximo aqui Vamos fazer Deixa eu só Fazer aqui Agora Vamos lá Vamos fazer então aqui Faces Do acostamento Vamos colocar assim E aí a gente vai fazer o que? A left face Bem Vamos chamar então Nosso render Ponto visual Polygon Vamos chamar Nossa Color E Pra que a gente possa Fazer isso Olha só É aqui que vai vir A questão do clipping Lá A gente vai precisar Desse cara aqui Que vai ter Ele e o P de Y Vai precisar Desse cara aqui Que vai ser As coordenadas Da base Que aqui no caso A gente está utilizando O Y De screen De screen Que é o screen.y E esse também O screen.y Só que aqui vai ser O screen.y Do segmento anterior E esse vai ser O screen.y Do segmento atual Beleza Quando a gente utiliza O ponto y O screen.y A gente vai precisar Fazer o nosso clipping Por causa Desses caras aqui E das colinas Porque Se a gente tem um segmento Que é Alto o suficiente Para ficar Acima da colina A gente então Precisa fazer O nosso clipping Certo Então aqui A gente vai ter Que fazer isso Certo Então toda vez Que a gente for Utilizar o nosso Screen.y A gente tem colina A gente tem que fazer O clipping Se não A gente acaba Não tendo Uma renderização Perfeita E acaba tendo Aqueles Realismo Certo E aqui como eu falei É a boca do túnel Então O clip Ele tem que ser Ele tem que ser A boca do túnel Por exemplo Se eu não tenho Se a altura O clip Ele for Não tiver dentro Desse intervalo Da boca do túnel Então eu não tenho Boca do túnel Então eu não tenho O que renderizar Porque eu só tenho O que renderizar Porque esse túnel Tem essa boca do túnel Certo Se eu não tivesse A boca do túnel Aqui não teria O que renderizar Isso aí foi explicado No vídeo anterior Então Se você acabou Chegando nesse vídeo Aqui Por acaso Então recomendo Que você assista Os vídeos anteriores E principalmente O vídeo 10 Que é o vídeo Que eu trato Sobre A primeira versão Da construção Do túnel Certo Então vamos lá Vamos então Começar a fazer Isso rapaz Porque a gente Já tem bastante Tempo De uso De gravação De vídeo Então vamos lá Previous Screen point Previous screen point .x Menos Previous Screen point .w Vezes Lembrando Como a gente Tá fazendo A parte Vamos fazer A parte Qual a primeira A parte Da base De baixo A parte de cima Vamos fazer A parte de cima Vamos fazer A parte de cima Rapaz E aí a gente Vai pra parte De baixo Então vamos fazer A parte De cima Primeiro Vai ficar Então aqui Previous Essa parte De baixo De baixo Aqui agora Certo Então vamos lá Então a gente Vai usar Aqui Em vez De ser A gente Vai usar Aqui A gente A gente vai ter A gente vai ter Que usar O preview segment Segmento Eu não Eu não Peguei Não Tá certo Isso mesmo Estava viajando Na maior Dada Eu pensei Que não tinha Pego Mas peguei Assim O preview segment É esse Cara Aqui mesmo O x Opa Peraí Deixa eu ver Isso aqui Direito Não Isso aqui É isso Vai mudar Somente O offset x Aqui Que é 2 Em vez de ser 1 E aqui Vai mudar Em vez de ser Tunnel Vai ser Previous Screen Point Ponto Y Menos O nosso Clip H Nesse caso O Clip H A gente precisa Do túnel Então é Previous Túnel Foi por esse motivo Que a gente salvou O nosso Clip H Pra poder utilizar Agora Beleza O que mais A gente vai precisar Agora A gente vai fazer Então a gente fez o seguinte A gente fez Esse cara Com esse A gente precisa Vim pra cá Então a gente vem pra agora Pro segmento atual A gente vai pegar Esses caras aqui Certo Então A gente vai usar Esse cara Depois a gente vem Pra esse E a gente fecha O path Então vamos lá Então vamos Pro Atual Então screen Screen Ponto X Menos Screen Ponto W Vezes Left Face Ponto Offset X2 Vírgula Aqui Screen Ponto Y Menos Clip H E pra finalizar Agora a gente vai fazer O ponto de cima Certo A gente vai fazer O ponto aqui De cima E esse ponto De cima Usa o nosso PY E a gente não precisa Do Do Clip H Porque o clip H É pra base Certo Então vamos voltar lá Então vai ficar Como aqui Vai ficar Screen Ponto X Menos Screen Ponto W Vezes O nosso Left Face Ponto Offset X1 E aqui a gente Utiliza O PY Vamos ver Como é que ficou A situação Opa Vamos ver Aqui então Tá certo Certo Beleza Vamos ver Como é que A renderização Então Testar Nossa renderização Perfeito Fechou Lindamente Fechado Lá Beleza Fechou O nosso Path Lá Bom Agora fazer A face direita Certo A mesma coisa Vamos começar Na verdade A gente Nem precisa Fazer nada A gente vai Fazer um Ctrl C Ctrl V Rapaz E vai facilitar Bastante a nossa vida É isso que a gente Vai fazer Certo Aqui não precisa Quebrar a cabeça Não A gente faz Ctrl C Ctrl V Já era E a gente vai Fazer aqui Aqui em vez De ser menos Vai ser mais Aqui em vez De ser menos Vai ser mais A gente precisa Mudar ali também Em vez de ser Left Vai ser Right face Aqui vai ser Right face E no outro também A gente precisa Mudar aqui Em vez de ser Previous Left Vai ser Previous Right face É isso Vamos ver Se está tudo certo Executar aqui Pronto Fechou Viu Como foi rápido Fez um Já fez tudo Agora vamos testar O nosso Agora sim Perceba que isso Faz com que a gente Tenha uma otimização Melhor do nosso algoritmo Porque em vez Em vez de ter Trocentos mil Já pensou Trocentos mil segmentos Agora a gente Reduziu isso Drasticamente Porque agora a gente Tem uma melhoria No último Bem gente Esse vídeo Realmente ficou longo A gente está Batendo uma hora e Trinta minutos De vídeo Então Esse foi o nosso Vídeo de hoje A gente vai ficando Por aqui Se você tiver alguma dúvida Você pode postar Nos comentários Se você não é inscrito No canal Inscreva-se Para que você Seja notificado Dos novos Vídeos Dessa série Se gostou Do nosso vídeo Deixe seu like Mais uma vez Fico por aqui Fiquem na paz Por hoje é só E foi